É, na escassez, o Senhor Jesus, ele transformou cinco pães e dois peixinhos para mais de três mil pessoas comerem e ainda sobraram, né? Então, aqui tem os peixinhos na panela, aqui tem os legumes que sobraram de ontem e que eu fiz transformar nesse apetitoso, uma tortinha de legumes, vou dizer assim para você. Então, faça as coisas transformarem, entendeu? Jesus multiplicou os pães e os peixes. Você multiplica aquilo que você jogava fora antes, agora você aproveita, porque você não vai ficar com fome, porque Deus nunca vai te deixar ficar com fome. Mas tenha sabedoria de saber que, ah, sobrou os legumes e eu amanhã não quero comer. Os legumes se transformaram nesse maná e hoje nós vamos nos deliciar nele. Que você possa ficar com essa palavra e saber que nunca Deus vai deixar faltar na sua casa. Aprenda a gerenciar a sua cozinha, sua casa, suas finanças, tudo aquilo. Um beijo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Pastor em Ação, Vandaluce e Vídeo. Se inscreva aí, dá um like e um joinha. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.